Fala Chico, boa noite, cara. Tudo bom? Então, me chamo Alessandro Freire. Obrigado pelo Pix, Alessandro. E, cara, eu encontrei seu canal, conheci essa semana, né? E comecei a seguir vendo as suas viagens, né? Com o seu colega, né? No Paraguai, no Paraná também, né? Enfim, eu curti bem forte do Iguaçu, curti bastante essas lives, esses vlogs raízes, como dizem. E eu observei, cara, umas críticas suas perante algumas motos, né? Jogar na ribanceira, tá até engraçado, inclusive. Mas eu vi que você fala com bastante propriedade, cara, e eu me preocupei, porque ano passado eu vendi uma moto que eu tinha, que era uma Twister, desde 2007, 2007, 2008, aquela amarela. E peguei a Bróis, a nova Bróis, essa 160. Cara, eu estou muito preocupado, depois do que você falou. Eu estou satisfeito com a moto, inclusive, né? Eu comprei ela, peguei ela há pouco tempo, não tem nem 15 dias. E estou muito satisfeito, enfim. Mas quando eu vi seu vídeo, cara, eu, na hora, me preocupei. Comecei a ficar catando vídeos seus, né? Anteriores, para ver o que você fala sobre ela. Eu falo bem, Antônio. E, enfim, depois eu comecei a lhe seguir, né? Porque eu comecei a gostar da sua didática, da forma como você fala e tudo. Você é um cara, além de tudo, você, além de entender o assunto, falar uma linguagem bacana, que a gente entende, você parece um cara do bem mesmo, né? Que não está, sei lá, querendo diminuir as pessoas, enfim. Você fala com muito, até pede respeito, né, inclusive, né? Nos comentários e tudo, e trata as pessoas com respeito. E com certa ironia, brincando e tal, que é bem bacana também, que é bom. Enfim, resumindo, cara, eu fiquei preocupado, velho. Fiquei preocupado, eu não sei o que fazer. Quer dizer, eu não vou dizer o que fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar com ela, porque eu peguei agora, eu financei. Tenho que pagar ela durante três anos, praticamente. Mas vou cuidar, vou zelar por ela. E na frente eu passo, enfim, lá na frente eu passo a frente. Tomara que tudo que você falou não ocorra comigo. É isso, cara. Eu fiquei um pouco preocupado. É isso, cara. Olha, muito bom trabalho aí. Boa sorte. Comecei a seguir você agora, estou lhe seguindo e vou curtir seu canal. Abraço, cara. Tem mais. Cara, e só para completar, por favor. Bom, eu vi agora você falando sobre a questão da vacina, velho. Eu já li respeitava, já gostava de você. E sabendo que tom, cara, que não é... Que nem essa maluquice que está aí exposta no país, hein. Essa esquizofrenia coletiva, uma turma que não acredita na vacina, não acredita na ciência. Enfim, cara, já tem meu respeito. Ainda mais. Abraço. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Valeu. Só para quem não sabe, eu disse que todos os negacionistas não devem tomar vacina para eles iriam logo para o inferno. Alessandro, vamos lá, fi. Eu vou dar uma de padre... Como é o nome daquele padre bonzinho, barbudinho? Enfim. Quem é padre? Esses padres bonzinhos? Eu vou dar uma de padre agora. Primeira coisa é lhe acolher. Eu lhe acolho com todo carinho. Você comprou uma brosta. É uma brosta. É confortável. Tem vídeos antigos, inclusive, que eu estou recomendando a brosta. Por quê? Porque dentro daquele contexto, o cara estava focando mais segurança. Eu quero até dizer, tem pessoas que ficam... Principalmente os rondeiros, né? Eles querem tentar achar em vídeos antigos, eu me contradizendo. E aí, dentro daquele contexto da pergunta de uma pessoa, que eu sempre fiz vídeos aqui de resposta, né? Se é por vida, responde e tal. E naquele contexto, a pessoa queria uma moto mais segura. E na época, a Crosser, ela tinha freio a disco. Desculpa, a brosta tinha freio a disco, que a Crosser não tinha. Então, quando o cara aqui é uma moto com segurança, aí eu não tenho dúvida. Mesmo que o motor seja de plástico, eu vou no foco do cara. Segurança, então, brosta. E a Crosser não tinha ainda o ABS. E aí, eu sempre achei a Crosser uma moto semi-perfeita, quase perfeita. E ela é quase perfeita. Por que ela não era na época? Porque ela não tinha ABS, ela não tinha freio a disco na roda traseira. Era uma moto arcaica, com um freio a tambor, cara. Mesmo assim, era uma moto muito boa. Mas isso matava. Quando o picolé de chuchu botou a ABS na roda dianteira e o freio a disco na roda traseira, a moto ficou matadora. Porque ela é a única das baixas cilindradas. E aí, eu sempre me corrijo, eu falo a única. Não é a única, porque tem a XEI 190. Mas ela é, da faixa de 160 a 150, a única que tem ABS. CG não tem, brosta não tem. Nem a Factor tem. Todas tem freio combinado. E a Crosser tem um freio ABS na roda dianteira. Infelizmente, só na roda dianteira, mas tem. E freio a disco na roda traseira. Então, agora, quando houve essa mudança, que foi em 2018, aí eu mudei meu conceito, agora é só Crosser. Então, eu acho que você poderia ter pesquisado um pouco mais, mas eu entendo que a Honda, ela domina o país. Então, as pessoas vão na Honda mesmo, do Honda é Honda, e vai sem pesquisar. Que eu acredito que foi o seu caso. Porque se você tivesse pesquisado um pouco mais, você veria que a Yamaha Crosser é muito mais durável do que esse motor de plástico 160. É uma moto muito mais completa. O painel é completo. O painel é completo, cara. Ela tem ABS, cara. ABS. ABS salva vidas. Colégios. Ela tem freio a disco na roda traseira e ABS na roda dianteira. É muito melhor. E esquece potência. Esse negócio de... Ah, dá pau em semi-pau. Semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-pau em ronetão. Porque os rondeiros vão dizer... A brosta dá semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-semi-pau em ronetão. Uma moto de baixa cilindrada, o foco é dar semi-sem-semi-semi-semi-semi-semi-pau em ronetão? Então, não é. É uso urbano. Está aqui meu acolhimento, meu carinho a você Você comprou uma brosta Então receba o meu carinho E o meu acolhimento E como um padre eu vou dizer Ajoelhou no milho, agora Reze, você tem 3 anos pra pagar Lembre-se de limpar A peneira dela, ela tem uma peneira Tem que limpar essa peneira Cada troca de óleo faz uma bela limpeza Nessa peneira, pede pro mecânico Limpar a peneira, como ela está na garantia Fala pro desgraçado do mecânico Lá da concessionária, limpa a peneira Zé Limpa a peneira Zé E aí você vai fazer as trocas de óleo Os rondeiros Nessa bosta de motor de plástico Eles trocam óleo a cada mil quilômetros Eu recomendo que você troque a cada 3 mil Não troque a cada mil Mas aí vai pra sua consciência Porque esse motor é uma bosta E aí cara, vai na concessionária Não faça loucura de trocar a cada 6 mil Não faça isso Troca a cada 3 mil O óleo Tá na concessionária Vai lá, troca o óleo Troca o... Não é nem filtro, né? É uma peneira mesmo Manda limpar a peneira e troca o óleo a cada 3 mil Se você tiver mais receio ainda Faz como todo rondeiro, todo brosteiro E troca a cada mil Você vai ter um custo elevado de óleo Vai Mas aí todo brosteiro faz isso Tá bom, Alessandro? Isso, cara Quando completar os 3 anos Ou quando você tiver uma grana Venda a moto Compre uma Crosser Venda, cara Venda mesmo Essa moto não tem salvação Não tem, cara Os caras que falam Ah, durou, não sei quanto Mas com o Fufu no ponto Sabe quando... Sabe o cara que tá... Sabe o Coyote? Já viu o Mimi Papa Léguas E o Coyote Você já viu que o Coyote Ele sempre compra na Acme Aquela moto-foguete Ele tá sempre montado numa bomba Na realidade é um foguete meio bomba Pronto, é isso Você tá montado numa bomba Ela tá só assim, ó Eu vou fazer outra alegoria Ao desenho A um desenho animado Peter Pan Toda vez que o jacaré chegava O Peter Pan sabia que o jacaré tava chegando Porque ele comeu alguém com um relógio Ele comeu a mão do capitão... Capitão Gancho, né E tinha um relógio E dava pra ouvir o jacaré chegando Pronto, é só a brosta É sempre uma bomba relógio Pronta pra explodir aos 60 mil km É isso, não tem salvação pra essa moto não, cara É isso aí mesmo O cara que diz Ah, a minha já está com 100 mil Ou é mentira Ou o cara troca de olho a cada mil Cobre a moto Dá beijinho Lava, sabe Com todo carinho Não acelera muito Esse povo que fala que a moto chega a 100 mil Tudo contador de histórias Sabe pescador? É esse povo Enquanto você faz três motores de brosta Você fica com um motor E vai além, né De 200 mil km da Crosser Então Como eu disse Como um padre Eu te acolho Vou fazer o papel do padre Eu te acolho E te acolho com todo carinho Mas também como um padre Ajoelhou ter que rezar Então vai lá Termina de pagar essa brosta Que é uma bosta E vende Compra uma Crosser Ou faz um upgrade logo Compra uma Lander Um beijo E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser